Inspirando Pedi o Wilson em casamento E o jumento aceitou A voz de mel foi no Egito Eu fui pra cá me dei um grito E disse vai Eu confidi Não vai com força ainda sou moça Que não quero sentir dor Me trate como uma menina Fazer uma por favor Parecia Rambo Quatro abazucas na minha nuca Eu disse vai A Wilson vai Tchau